Um saco de estopa com embira amarrado Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu, bolho e ouro Rainha de couro e um velho vacão Tenho um par de escoras, o arreio, o laço Um punhal de aço, rabo de tatu Tenho uma goiaca ainda perfeita Caprichada e feita, só de ouro cru Dos lapéu quebrados, só resta o pavio Pra lembrar o frio, eu também guardei O celeiro branco que perdeu pelo Apesar do zelo com que eu paguei Também o cachimbo de cano do lobo Onde espreme o ônibus, onde eu espantei Um estribo esquerdo que guardei com jeito Porque o direito nasceu que eu quebrei A nota fiscal, já toda amarela Na primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade, na casa da cinta Duzentos e trinta na hora paguei Também o recinto, já toda amassado Primeiro antenado que eu faturei Era a minha tralha, no saco amarrado No canto encostado, eu mesmo guardei E aí E aí